O INSS inicia hoje atendimentos de perícias médicas com uso da telemedicina. Vamos ao Rio de Janeiro, Tiago Pimenta traz as informações pra gente. Bom dia, Tiago. Oi, Manu, bom dia, bom dia a todos. É isso aí, a telemedicina vai ser o procedimento adotado pelo INSS para perícias médicas até o dia 31 de janeiro do ano que vem. Essa é uma excepcionalidade nesse tempo de pandemia do coronavírus. Foi desenvolvido aí um protocolo pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho junto com o INSS cumprindo uma decisão que havia sido determinada pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. Vai funcionar assim. Todo o processo vai ser conduzido por um médico do trabalho da empresa para a qual o funcionário que está sendo avaliado trabalha. Em primeiro lugar, esse trabalhador deve dizer se concorda ou não com o procedimento. Em seguida, o processo vai ser conduzido pelo médico do trabalho que deve enviar a esse empregador realizar todos os testes solicitados pelo perito do INSS e perguntar todas as questões que forem dirigidas pelo perito do INSS. Ele não pode intervir nas respostas desse empregado. Depois desse procedimento, cabe ao perito do INSS dizer se existe ou não o direito ao auxílio-doença. Ele tem três opções. Conceder o auxílio, negar ou então pedir que o empregado compareça presencialmente a uma agência do INSS para dirimir alguma dúvida eventual. Existem hoje 300 empresas cadastradas nesse projeto junto ao INSS. Para saber se a sua empresa está cadastrada ou não, basta procurar no RH. Manu. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago.